Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Newton Lucas, diretor jurídico da NK Negócio, psicanalista pós-graduado em Psicologia Jurídica. Eu sou coordenador do curso Poderosamente, a chave para a prosperidade, sucesso e bem-estar na sua vida. E hoje nós vamos fazer um vídeo aqui muito interessante, que é uma teoria das mais relevantes para quem trabalha, para quem pratica, para quem busca prosperidade na sua vida. O segredo da colheita. Eu colho aquilo que eu planto na minha vida. Vamos lá. Uma breve, em determinado momento, uma analogia que nós vamos fazer aqui, uma parábola, você vai entender no final do vídeo. Existia uma senhora, em determinada cidade, que todos os dias ela pegava um determinado ônibus. Ela ia de um lugar X para um lugar Y. Todos os dias ela fazia isso. Nesse caminhar, nesse ínterim, ela levava com ela, na bolsa dela, um punhado de sementes. E o que ela fazia? Ela pegava e ia jogando, ali na rua, no asfalto, no meio do caminho, no rio. Ela jogava aquele punhadinho de sementes. Todos os dias, enquanto ela podia, tinha dias que não podia, tinha dias que podia, ela fazia, ela jogava ali essas sementinhas. Então, isso era muito interessante para ela. Porém, em determinado dia, um motorista chegou para ela e disse assim, Oi, minha senhora, o que a senhora vive jogando aí pela janela? Nós podemos ser multados aí, se for lixo. Ela falou, não, meu senhor, de forma alguma. Eu jogo aqui sementes. Sementes de girassol, sementes de trigo e sementes de flores. Isso tem algum problema? Aí o motorista, não, meu senhor, Mas para que a senhora joga sementes aí no asfalto? Como é que vai nascer alguma coisa no asfalto? Ela falou, de forma alguma. Eu sei que eu jogo aqui pertinho do asfalto, porque eu não tenho muita força para jogar lá no matinho. Mas, depois que o ônibus passa, depois que a carruagem passa, os pássaros, os bichinhos, vêm aqui, pegam a semente, comem e vão lá para o mato, vão lá para qualquer lugar, lá para a montanha, lá para o bosque. E lá, eles jogam essa sementezinha. A ciência fala o seguinte, esse é o trato intestinal, o pássaro do trato intestinal, acabou, vai para lá. O pássaro comeu, foi lá para a árvore dele, foi lá para o ninho, e jogou a semente lá no meio do mato. Passado-se um ano, dois, três anos, e eles começaram a voltar. E começaram a conversar de novo, o motorista e a senhora. Mas a senhora ainda está jogando aí, eu não vi nada ainda, a senhora está perdendo tempo e dinheiro, e os passageiros estão ficando preocupados com a senhora, estão até com medo de pegar esse ônibus aqui. Coisas do interior, né? E essa senhora falou, olha, eu vou persistir, porque eu acredito que tudo o que eu faço volta, volta para mim. E se eu estou fazendo de coração, porque eu gosto muito da natureza, eu quero ver um mundo mais bonito, eu quero ver flores, girassóis, trigo e tudo mais. Tudo bem. As pessoas riram dela, chamaram ela de doida, e aí o pessoal que vendia semente para ela já não queria vender, lá no Cicobi, no Cicredo do interior, lá na agropecuária, já não queria, já chamaram ela de doida, todo mundo contra ela. Mas ela encontrou outro lugar e continuou fazendo. Foi numa cidade maior, comprou mais sementinho. Belo dia, depois de muita, e muita, e muita chuva, ninguém já dava mais bola para ela, ela já tinha passado, era a moda rir dos outros, como é natural, o ser humano adora encontrar um ser mais fraco para poder jogar ali todas as suas neuras, traumas e mágoas, né? Pronto. E fizeram isso. E, num belo dia, voltando bem cedinho, sete da manhã, ela pegou o seu ônibus para ir para aquela outra cidade que ela ia fazer uma consulta. E naquele dia, para vocês, naquele dia, os girassóis tinham crescido e ficado muito bonitos, e eles tinham vontade, estavam voltados aqui para pegar o sol, o sol, aquele nasceram só mais bonito. E estava tudo cheio de girassol, lá no meio da montanha, no meio do bosque, em todo lugar que ela passava, flores, trigo, girassol, tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo brilhando, tudo belo, tudo belo, como um ser humano merece ter. Ou seja, que analogia você faz, que análise você faz aí dessa parábola? Aí o motorista falou com ela, o pessoal falou, nossa, que lindo, que cuidado que o pessoal teve, que o dono teve com essa terra, não sei o quê. O motorista parou o ônibus e falou assim, não foi não, quem fez isso foi a nossa passageira aqui. Ela jogava, todos os dias ela joga, está jogando ainda, uma sementinha de fruta, de girassol, ela fez. A cada dia, todos os dias, ela fazia o que era possível. E Deus fez o impossível, pegou essa sementinha e fez essa maravilhosa obra de arte, que são os girassóis, plenos, lindos, maravilhosos ali, virados para o sol, aquela cor esplêndida. Isso é lindo, eu já vi algumas vezes, achei as plantações, é maravilhoso mesmo. Essa parábola, ela quer dizer o seguinte, eu plantei coisas boas, e eu vou colher coisas boas, mesmo que durante a plantação, o cuidado ali com a plantação, eu tenha que enfrentar falcões, gaviões, corvos, larvas, pesticidas e tudo mais, seca, mas no final, eu vou ter o que? Vou ter uma bela colheita. É isso. Falando da letração agora, para encaixar essa engrenagem, muitas pessoas pensam o que? Vamos conseguir tudo na letração, vão conseguir agora, vão fazer todos os códigos da Bovoi, vão fazer todas as frequências, tudo o que você pensar, e vão automaticamente mudar, sem se preocupar com o que plantou, antes disso. Não importa. Você tem um carma, e você tem que eliminar esse carma. Como você vai eliminar? Só você vai pagar, e só você vai saber. É a responsabilidade sua, somente você é responsável pelo que você fez, e como você vai pagar. Ok? Tenha em mente isso. Não é para amedrontar ninguém. Por quê? Aconteceu comigo. Aconteceu com a minha família. Aconteceu com nossos alunos. Aconteceu com os inscritos no nosso canal. Então, a pessoa, ela paga o carma em determinado momento. Ou seja, em determinado momento, ela vai ter que se purificar. Freud nos explica o seguinte. É a catarse. O que é a catarse? É o momento em que? Da separação. Ou seja, você tem um móvel ali na parede. Uma estante de 200 quilos, que está ali há mais de 100 anos. Bonita na frente. Só que atrás dela tem cupim, rato, barata, tudo mais. Vai ter que tirar essa estante maravilhosa, de mogno. Aquele mogno antigo, bem vermelho, pesado. Vai ter que tirar, lixar, recortar, para que ela fique moderna, limpe, sem cupim, não tenha barata, rato, nada atrás dela. Então, ela vai ter que ser quebrada, lixada, para poder chegar ao que nós queremos agora. É colapsar nossos desejos. É estar vibrando em uma energia positiva. Então, lembre-se disso. Não adianta fugir daquilo que foi feito no passado. Se você plantou erva daninha, você vai colher o quê? Somente erva daninha agora. Se você plantou fruta e girassol, você vai colher fruta e girassol. Então, pense que é diferente só porque você começou agora uma nova técnica na sua vida. Não pense nisso porque você vai reclamar da letração. Então, tenha certeza que se você fez, é como nos ensinam vários autores aí. Você mandou energia para o universo. Você pensou uma coisa negativa. Ela foi para o universo. Ela vai voltar para você ainda mais forte. Não se preocupe com isso. Vai acontecer. O que você faz agora para poder vencer, quebrar essa onda na sua vida? Vou te explicar. No momento em que você descobre que você é responsável pela sua vida, você é co-criador da... Tudo que está à sua volta é você que criou? É você que desejou? Por quê? Você pensou nessas coisas. Em algum momento da sua vida, você pensou em ser rica, bonita, ter uma família perfeita, uma família... Filhos maravilhosos, perfeitos, sadios. Você pensou em estar em uma casa maravilhosa, num bom apartamento, uma varanda linda de vidro. Tudo isso você pensou, não é pessoa? Então, isso está acontecendo na sua vida agora. Se não tiver, é porque falta alguma coisa para você chegar ainda nesse nível. Mas você consegue. Qual é a técnica? Número um é o perdão. Pronto. Não tem como você fugir do não perdão. Primeiro, se você plantou erva da linha, certo que vai colher. Mas, necessariamente, você não precisa estar ali o dia inteiro passando em volta da erva da linha. Bom, porque isso aí seria mutilação, automutilação. O que você vai fazer? Você plantou a erva da linha. Agora, você vai começar a pedir perdão. Eu, Newton, me perdoa. Eu, Newton, me perdoa. pronto. É uma técnica que nós usamos no curso poderosamente. A técnica do auto-perdão. Por quê? Mesmo que você fez alguma coisa, você não consegue voltar no passado, você não consegue falar com a pessoa o problema, você não consegue mais vivenciar, você vai perdoar quem? A você. Você é energia primordial. Na sua vida, a peça mais importante do seu jogo é você. O artista mais importante no seu filme é você. A novela mais importante do mundo, ela não existe sem você. Então, você é a peça fundamental. Pense em você e você vai conseguir se auto-perdoar. Quando você se perdoar verdadeiramente, você se perdoou todas as coisas. Por quê? Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Um somos nós, como Hermes ministro e Megis nos ensinou. Um somos nós. O mesmo que está em cima é o mesmo que está embaixo. Pronto. A mesma energia criadora do universo é a mesma energia que nos criou e nos cria a cada dia mais. Ok? Então, você faz parte, você tem dentro de si uma centelha divina. Basta você acreditar nisso. Eu sou filho de Deus para aqueles que são mais religiosos. Eu sou filho de Deus e por isso eu posso fazer as coisas como Deus quer, como Deus deseja. Ele só quer o bem para mim. Como nos ensinou Wallace Watthos no livro A Ciência de Ficar Rica. Você nasceu para ser rico. Rico economicamente, financeiramente, saúde, prosperidade, amor, alegria. Você nasceu para ser rico em emoções. Rico em amor. Rico em abundância. Tudo em sua vida é para ser abundante. Você não precisa de falta. não precisa vibrar na frequência da falta em hipótese alguma. Tenha segurança. Seja responsável pela sua vida e todas as coisas vão aumentar cada vez mais em quantidade, prosperidade e alegria para você. Então, tenha essa certeza. Quando você plantou, se você plantou qualquer coisa negativa, ela vai vir para você. Como que você vai se bloquear? Você vai começar a se auto-perdoar. E automaticamente, você vai começar a fazer coisas que vão ser como um escudo para você. Primeiro, vai se perdoar. Vai começar a agradecer. Faça o exercício do agradecimento. Eu vou te ensinar o exercício do agradecimento, que tem também no nosso curso, mas aqui eu vou fazer bem rapidamente. todos os dias, antes de dormir, você vai escolher três coisas que você é grato. Pronto. Três coisas sobre você. Não importa. Não é sobre seu filho, não é sobre sua... Não. Três coisas sobre você que você é grato. Eu sou grato pelo meu cabelo, eu sou grato pelo meu corpo, eu sou grato pelo meu rosto, eu sou grato pela minha saúde, eu sou grato pela minha voz. Três coisas sobre você. Qualidade sobre você. eu sou grato porque eu sou simpática, eu sou grato porque eu sou agradável, eu sou grato porque isso, porque aquilo. Você vai encontrar três características pessoais para agradecer todos os dias à noite, antes de dormir. Pela manhã, você acordou, antes de botar o pé no chão, como nos ensina o N. Daya, de Neville Goddard. Antes de colocar o pé no chão, pensando, você acordou, está pronto ali para o dia, vai começar a dominar a sua mente. Como se fosse um cavalo feroz, você vai, um cavalo forte, você vai pegar as redes e segurar. Não, não vou pensar em trabalho agora, eu não vou pensar no dia a dia, não vou pensar em nada. Vou pensar aqui nas três características, três desejos que eu quero e que eu sou grato. Três coisas físicas que eu quero, três coisas materiais que eu tenho e eu sou grato. Eu sou grato pela minha casa, eu sou grato pelos meus filhos, eu sou grato pelo meu carro, sou grato pela minha roupa que eu estou vestindo agora. Acabou. de noite são três características pessoais que você tem nos quais você é grato. De manhã, três coisas, três bens materiais ou pessoas que você tem à sua volta que você é grato mesmo, ok? E isso vai fazer com que você bloqueie só o fato de agradecer essas seis coisas nesse período. Todos os dias, durante 30 dias, Newton, 60 dias, não importa. Faça quantos dias você quiser. Faça um dia, deu certo, acabou, começa com outros itens. Faça todos os dias. Lembre-se, se você tem 20 anos, são 20 anos de ideias negativas sendo massacradas na sua cabeça. Jornais, revistas, colegas, escola, por aí vai. 20 anos de dominação. Se você fizer 20 anos de técnica de agradecimento, é pouco, porque você teria que fazer mais para suplantar tudo que foi colocado no seu cérebro, no seu inconsciente, ok? Então, faça isso para que você consiga colher, a partir de agora, frutos saborosos, flores, viver, ver uma estrada de flores, tal qual a parábola que eu contei no começo. Então, jogue sementes positivas na sua vida para que você possa colher frutos e flores no seu futuro, no seu melhor dia. Lembre-se, se você começar agora, daqui a um minuto, já começa a ter notícias positivas para você. É claro que sim? Sim, é claro que sim. Eu creio, eu vivenciei, eu tenho a certeza que isso vai acontecer com você. Um forte abraço. lembrando, se você gostou dessa técnica, desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, vai ajudar para que nós possamos fazer mais e mais vídeos como esse. Se você tem interesse em conhecer o nosso curso, poderosamente, a chave para o sucesso, prosperidade e bem-estar na sua vida, conhecer técnicas que vão te ajudar a mudar o seu dia a dia, a mudar a sua história, a transformar a sua vida e principalmente a sua história. Você vai sair da vida mesmice que você tem agora para ir para uma vida melhor, uma vida que você vai controlar, vai pegar aquele com o seu punho e vai dominar, porque é assim que se faz. você nasceu para ser rico, você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser próspero, já nos ensinava Wallace Waters, ok? Bem, se você quer conhecer o nosso curso, o link está na descrição desse vídeo. Olá, tudo bem? Aqui é Newton Lucas, diretor jurídico da Enca Negócios, psicanalista, pós-graduado em Psicologia Jurídica e um dos coordenadores do curso Poderosamente, a sua chave para sucesso, prosperidade, bem-estar, abundância na sua vida. Você quer saber como alcançar esses objetivos, esses sonhos que parecem impossíveis que estão na sua mente agora? Bem, uma das dicas que eu passo para vocês é conheça, acesse agora, se você quiser, faça o curso conosco. Todas as dicas estão aqui na descrição desse vídeo e no link específico do Clube Poderosamente. Com certeza, você vai entrar em contato conosco, deixar o seu depoimento de muito sucesso como muitos já fizeram isso. de muito sucesso. Obrigado.